A beleza negra viajou pelo mundo Incendiou o asfalto de Paris E na cidade, em menos de um segundo O bloco afro criou sua raiz Olha a moça da Paris sem se inspirada pelo grupo da Bahia É uma mistura francesada de swing, modelo de tradição A influência do mundo, canta o surdo de fonde Faz chorar as baquetas na mão Meu ideal se reflete na alma desse grupo de mulher Que coisa linda essa mistura de crença, de raça e de cor Meu Deus, é tão bonito de se ver Meu bloco, zalinde Gê dándfero deine espécie de caça, de Syria Gê dándfero seu rosto Millionen Gê dándfero seu rosto Gê dándfero seu rosto Transcrição e Legendas Pedro Negri